O ninja mais jovem que entrou para Rambu É que eu peitei o chefe da casa do sul Na missão do time 6, tromba foi com o Haku Shinobi Viki Kangasero Gobi Vai! Ai, que começa a se ser location! Maluco, maluco, que agonia! Ai, ela está passando aqui, ela está passando aqui Ai, caralho! Nossa, pera Agora eu não estou escutando mais nada Ai, ela está aqui Filha da puta, não fala na minha orelha Ai, está aqui, está aqui, está aqui Tomei, tomei Não, ai, ela está na minha frente Vai, Balora! Sai, Balora! Ai, 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 ai Ai, ah! Nossa, tomei Ai, obrigado por você, é nóis Passou para lá, passou para lá Ai, voltou Vai embora Puta, velho, vai Tá ali, tá ali O que eu faço? Não sei! Eu não faço a menor ideia Do que eu tenho que fazer Eu vou tomar um Eu vou Mano, cadê? Cadê? Está aqui, está aqui, está aqui Mano, eu não sei o que eu faço Ele andou, ele andou Puta, será que é ele? Nossa, que rolê Sai, sai, sai Ai! Cadê esse lixo? Ai, ela estava atrás de mim Atrás não Ai! Sai, sai! Sai! Fica aí! Seu merda! Ai, ele andou, ele andou Ele andou Ele andou, eu vi Esse porcaria Cadê ele? Sai! Sai, Fred! Mano, ele está aqui Muito Ai, caraca Foi para lá, foi para lá Foi para lá Eu não sei para que que é o áudio Estou tocando o áudio Sai, 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 sai Eu te vi Eu te vi Eu te vi Eu te vi Você está aqui, você está aqui Você está aqui Agora você está aqui Fred, vai para lá Vai para lá Vai para lá Fred? Nossa, tomei Nossa, tomei Ah não, ele voltou Ele voltou, ele voltou Ah, eu escutei você andando Seu lixo Eu escutei você andando Você não vai me pegar Ele andou, ele andou Não! Eu não sei para que o áudio Estou tocando Vai, caraca Vai, vai Nossa Fred, vaza Vaza Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza Vaza, vaza Seu arma É, não, estou escutando Ah, ele está lá Ele não andou Ufa Não quero Se eu ficar parada Ela me ataca Ela está andando Eu estou escutando Pior que Se não me engano, ataca Nossa, velho Já está me dando Ela andou, ela andou Ela andou Ai, caraca Ela está andando Ela está andando Está quase, Zé Está quase Eu nem andei Direito Você andou? Não, eu estou parado Você tem que andar Agora andei Agora andei 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 para a caceta Andei Ela andou Ela andou Ela andou Ela andou Nossa, eu vi aqui no meu cantinho Ai, caralho Quem foi o lixo? Dei três passos, mano Eu juro que eu dei três passinhos Dipper, eu dei Três passinhos Olha você errado aí Ai, filha da... Nossa, ela está do meu lado direito Aqui Ai, filha da... Ai, filha da... Truco, ladrão Ó Vó Minha avó Para de andar Sua lixo Calma, calma Ai Tá quase, tá quase Tá muito perto Eu sei, eu estou andando Andei de novo com ela Nossa, ela movimentou bem na hora Ela está do meu lado esquerdo Ela está aqui, Dipper Nossa, ela está muito... Agora ela pulou para a direita Ela está aqui, ó Ai, ela queira direitinho Ela está aqui, Dipper Ela está ali, ó Ela está do lado Ela está ali Eu sabia desgraumar Ela está, ela está Ô Nossa Ai, caralho Ô, mano Ai, não Ela veio para a esquerda, Dipper Não pegou Não pegou Eu confio, Zé Eu confio, Zé Você está muito perto Ai, caralho Não Não dá para mim ficar tranquilo E essa porta aqui não chega? Você está andando, Zé Eu estou Mas não parece Eu juro para você que eu estou Ah Uá Tu Meu Deus, na direita é aqui, né? Não, não Na nossa direita Não, é a direita dele Ah, agora eu já não sei mais, Zé A minha direita é essa aqui Mas ele está olhando de frente para mim Tem que ser essa aqui Que porcariazinha é essa aqui Ai, que bonitinho É o bombom Ah, esse é o bombom Eu só achava que era o bonizinho Esse é o bombom Não, é o bombom Great work You will now be required to remove the secondary power module From the Bonnie hand puppet Press the large black button Underneath Bonnie's bow tie To release the power module Cadê, 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 cadê Oh, oh, oh Man, ele está andando demais Esse coelho Mas é para apertar onde? Esse que é o problema É um botão de baixo Ah, onde? Não tem como eu ver botão Com essa Com esse arrombadinho Indo para lá e para cá Ele não está F F Eu não vi Aonde tem que apertar, mano Se eu passei uma vez Por essa raposa Eu passo de novo É muito ruim, mano Quando eu ando Quando ela anda Tá ligado? Olha, ela derrubou um copo Cega do caramba Olha ela aqui na direitinha Ela está aqui na direitinha Ai, que capilha da mãe Sai, 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 sai Cuidado Ah Ai, ai Ai, ai Olha, ela está Ah, te vi na direitinha Eu não vou andar Mas nem ferrando Nossa, ela andou Na hora que eu andei, Dipper Ai, ela aqui na nossa Ela está muito na minha cara, mano Ai, caraca Ela andou feina Ai, olha, olha Mano, você viu, você viu Você viu, você viu, você viu Esse eu não vi Esse eu não vi Você viu, você viu, você viu Eu estou desesperadão, velho Ai Nossa Ô, Dipper Chama a ambulância Chama a ambulância Nossa Ela está aqui para me dar um beijo Apareceu aqui na live Eu quero Ah Isso Você tem que esperar ele vir Espera ele vir Como que eu vou esperar ele vir, mano Nossa Estava indo Você aqui olhou para ele Ah Você só pode Para de andar Seu coelho do inferno Olha lá Ele está ali Devagar 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 Deixa ele subir Deixa ele subir Deixa ele subir Ah, tá Caralho Botão, vai, vai, vai Great job Ah Chupa Isso completa suas tarefas Para a noite Vai Ah Eu vou chorar, Dipper Calma Falta pouco Falta pouco, né Mano Nossa Você como um técnico É maravilhoso Eu dei um passo Falta pouco Ai Meu pai Para de andar Sua raposa Ai Eu quero um tod Ai 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 Meu bumbum Ai Meu bumbum Nossa Traz o hipogloss Lá, velho Traz o hipogloss Opa Ela aqui na esquerda Ou eu vi demais Oi 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 Eu não sei Ai Por que, Dipper Me fala Por que que eu vi Ela ali E eu resolvi andar Dipper Por que, Dipper Eu passei Oh Perae Como assim Eu estava Eu estava de luto Aqui Ô Dipper Dá pra você conversar Comigo Me explicar Que carai Que aconteceu É assim mesmo Zé Então eu ia morrer De qualquer jeito É De qualquer jeito É Transcrição e Legendas Pedro Negri